Abertura Tenho de ser amada Sinto-me desamparada e enjilhada com a falta de amor Tenho medo Não consegui pagar a pensão de alimento Os meus impostos são um pesadelo Estou desesperada Não consigo respirar Não sou popular Tenho poucos amigos Poucos Mas não sou acarinhado Não sou popular Sou nervoso Não sou engraçado Não sou bonito Não sou apreciável Feio Simples Vulgar Comum Não consegui mantê-la levantada ontem à noite E depois E depois Não estava com disposição Não consegui levantá-la Não pude dizer nada a ninguém Não pude partilhar estes pensamentos com o meu psiquiatra Não me atrevo sequer a pensá-lo para mim próprio Mas tenho medo de ficar com uma pila mole Via-me a parar no espaço e a queira ao chão Como se uma mão puxasse para fora ou me chamasse Uma mão invisível e suave levantou-me e eu voava Emoção Uma emoção de 5 segundos Essa é boa Quero fugir Hei de arranjar um quarto Mas mesmo assim tenho medo Vou ficar sozinha Vou ficar para lá sentada Já não sou tão atraente Só tenho uma mama Quem é que me vai querer agora? Estou entediada Detesto Mal o sol desponte Detesto a luz a ameaçar-me outro dia vazio Es frio quando estou em grupo Tenho de pensar naquilo que vou dizer Antes de falar As palavras não brotam em mim como uma torrente Mas dentro tenho uma explosão enorme Preste deixar de romper Mas então sinto uma porta de ferro a encerrá-la Fui então ter como uma prostituta Uma gentia E comecei Mas a vontade da minha pila caiu por terra A minha alma e a minha vontade Encontram-se na minha pila E ela caiu por terra E então o meu ânimo caiu também Pois a pila é o barómetro da minha vontade Vou fazer uma operação Ouvi dizer que conseguem fazer uma nova Que é simples Sim Mas só para arranjar um par de mamas decentes Paga-se um braço e uma perna Imaginem que a operação não corre bem O que fica pior do que o que está Não sei Fiquei ali parado Com um livro de encomendas vazias A janela a chamar É isto a vida Fazer das tripas coração E lamber botas Para sustentar aquela aventesma lá em casa E para quê? Fuxo para o meu quarto É sinto Sinto dó de mim próprio Deixo-me a ficar cada vez mais gordo Hoje Pelo Hoje Vamos chegar Tenho medo Tenho receio Eu quero Preciso Sofro Anseio Choro Urna-me A janela era um bilhete Um cheque pronto a ser levantado Espreado no meio do passeio e da multidão Odupeando e reguzijando-se na barafunda E meu crânio espagamado como um alfitei todo aquele espaço Que em breve seria ocupado por mim Mas tive medo Tenho medo Cada nova mulher inspira-me o maior dos terrores Que eu murcho por falta Ou por sentir que me falta alguma espécie de potência Talvez se salaria Não Deus me livre Vou dar um pedinho